O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal em que ele disse que o empréstimo consignado para os beneficiários de programas sociais, incluindo o Auxílio Brasil, é inconstitucional. Vamos saber quais são os argumentos do Procurador com a repórter Vanessa. Bom dia, Mariana. No ofício é enviado ao ministro Cássio Nunes Marques, que é relator de uma ação que questiona a validade da lei, Augusto Aras considera que alerta até para o risco de superendividamento de pessoas consideradas vulneráveis e também diz que o consignado do Auxílio Brasil fere, contraria o direito do consumidor. A gente sabe que as parcelas do empréstimo são descontadas diretamente do valor do benefício. Entidades como o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, consideram que a taxa de 3,5% ao mês é abusiva, já que ela chega a ser maior do que a taxa de empréstimos consignados para outras pessoas, como, por exemplo, servidores públicos e também aposentados. O consignado para beneficiários do Auxílio Brasil começou a valer em setembro e o prazo de pagamento é de até 24 meses. Edu Mariana. Edu Mariana. Edu Mariana.